Oi gente, bem-vindo ao canal novamente. Hoje eu vou mostrar para vocês o que é que tem dentro desse pacote. Comprei minha Longitech Brio 4K para gravar os vídeos melhores para vocês. Eu acho que está nesse pacote, se não tiver, está em um dos outros ali. Vou começar a abrir aqui. Deixei aí, acho que faz uns três dias que eu estou segurando para poder fazer um vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês. Já é uma câmera que está há mais de um ano no mercado, mas como os próprios youtubers falam aí, é a melhor câmera para gravar tanto ao vivo quanto para gravar pelo computador conectado ao computador. Certo? Aqui ela vem numa caixinha bem simples de papelão, com várias escrituras aqui em português, chinês, inglês, certo? Depois eu vou falar as especificações aí da câmera para vocês. Mas eu já olhei vários vídeos e vários comparativos com outras câmeras da própria Longitech. E a que mais me agradou ainda foi a Longitech Brio 4K. Então por isso eu comprei ela. Já tem até um lançamento novo aí, outra câmera que saiu, mas ela é mais específica para outro tipo de gravação, tá? Então eu vou abrir aqui para a gente poder ver. Essa câmera, pessoal, eu comprei pelo Mercado Livre. Ela está aí numa faixa de preço entre R$ 1.000 a R$ 1.300. Eu acabei de olhar também na Amazon, que eu vou deixar o link aí para vocês. Hoje está tendo promoção no Amazon e ela está por R$ 999, R$ 900 e alguma coisa, com o valor de frete bem barato. Aqui para a minha região está por R$ 24,00. Então acaba que na Amazon está saindo até mais barato do que o Mercado Livre. Então eu vou deixar esse link para vocês. Vamos ver se eu já consigo abrir. Pronto. Acho que dá para vocês verem aí. Não sei se está focando bem. Uma caixa bem simples. De cara você já vê aqui a câmera. Ela realmente é um pouco maior do que as outras. Aqui eu acho a lente principal. Aqui deve ser sensores. E aqui, pelo que eu já sei, são microfones, né? A captação dela. Então eu vou tirar aqui da caixa. Aqui vem só mesmo a câmera. Aqui está uma entrada, eu acho que é USB-C, USB, não sei. E aqui ela vem com esse plástico aqui selando essa parte aqui da câmera. Eu vou arrancar aqui o plástico. Essa parte aqui é justamente para poder fixar ela no notebook ou no monitor. Deixa eu arrancar aqui. É um plástico bem resistente. Posicionada dessa forma, né? No notebook, tá? Deixa eu ver o que é que veio mais. Aqui tem uma segunda parte da caixa. Aqui acho que veio cabo, manual. Ela tem um cabo bem grosso. Veio aqui uma sacolinha. E aqui é um cabo USB. Não sei se 2.0 ou se 3.0. É um cabo cinza bem grosso. Bem construído aqui. Grande também. E aqui é uma entrada, acho que uma entrada USB-C. E aqui é uma entrada USB normal. O USB-C vai na câmera. Né? Nessa parte de trás. E o USB vai no seu computador, no seu notebook. E a plug and play está pronta aí para você poder usar. Eu vou olhar aqui o que veio nessa sacolinha. Acho que é apenas uma sacolinha aqui para guardar a câmera, né? Quando você for transportar para algum campo. Uma sacolinha personalizada da Longitech. Tem a logo aqui da Longitech. Aqui para guardar a sua câmera. E o cabo USB. Aqui veio vários manuais. Veio aqui uma articulação extra. Aqui vem as instruções da Longitech. De como você deve fixar no computador. Né? Está tudo em inglês. Aqui tem um manual também em inglês e chinês. Espanhol. Vou procurar aqui para ver se tem alguma. Tem também uma parte do manual em português. Eu percebi que depois da gravação aí não estava aparecendo bem aí quando eu abri a Longitech. Aqui já está aberto. Tirei da caixa. Veio aqui uma sacolinha como eu estava mostrando para vocês. Veio aqui vários manuais aqui que está tudo espalhado aqui na mesa. Tem inglês, português. Como é que liga. Como é que fixa aqui. Como é que encaixa. Tem aqui os clips. Está aqui a conexão USB-C da câmera. Vem com um cabo bem robusto USB. Agora acho que vocês estão vendo bem aí. Você conecta aqui e conecta no cabo. É uma câmera realmente diferente de todas as outras câmeras que eu já vi. Uma câmera profissional. Ela é mais pesada do que as câmeras comuns. Ela tem esse fixador. E agora eu estou mostrando mais detalhes aí para vocês que não tinha mostrado direito. Ela vem nessa caixinha. Uma caixinha bem simples aí de papelão. Veio também essa caixa dentro. E ela veio encaixada apenas aqui. Fixada apenas aqui. Foi fácil de tirar. Então veio esses três itens. Câmera. Ela tem esses microfones aqui de saída. Tem esses dois sensores que eu ainda não sei para que funciona. E a câmera principal. Um cabo. E uma bolsa para guardar a sua câmera. Então é isso aí. Mostrando com mais detalhes. Estou mostrando mais rápido aqui porque já tem o vídeo todo resumido. Essa parte vai ficar aí num corte aí à parte. Tá? Então eu vou ler um pouquinho das especificações dessa câmera para vocês. E num vídeo futuro eu vou estar fazendo um teste mesmo de uso da Longitech. Então é o seguinte. A Longitech Bril 4K HDR Highlight Webcam Ultra HD para videoconferências, transmissões e gravações. Qualidade de vídeo espetacular até 4K. As dimensões da câmera é 27mm, 102mm, 27mm. O peso é apenas 63 gramas. Tá? Ela tem um clipzinho aqui também. Tem as especificações. Aqui fala sobre os requisitos mínimos do sistema. Transmitir em 720 no Windows 7 ou superior. Windows 8.1. A maioria das pessoas já tem o Windows 10, né? Aí ele dá aqui os requisitos. Pelo menos 2GB de RAM. Uma porta USB 2 ou USB 3. Compatibilidade é compatível com Skype. Microsoft Cortana. Windows Halo. Cisco Jabber. Integração aprimorada com BlueJeans. Broadsoft. LiveSize. Cloud. Vídeo e Zoom. Funciona com a maioria dos aplicativos de videoconferência. Substituição de plano de fundo. Do Windows como funciona com o Chroma Cam. Não sei se é pra usar o Chroma Key. Transmissão e gravação em 4K. O Windows funciona com a câmera do Windows 10. Especificações. Vídeo chamadas Ultra HD 4K. 4.096 por 28, 21 e 60 pixels. A 30 frames por segundo. Vídeo chamada em Full HD 1080. Vídeo chamada em HD 720. A conectividade, como eu disse pra vocês, é plug and play via USB. Campo de visão até 90 graus. Configurações adicionais. Você pode colocá-la mais, no ângulo mais fechado de 65 graus ou 78 graus. Tem o Zoom digital de 5X em Full HD. Foco automático. Tecnologia Highlight 3 com HDR. Pra obter imagens mais claras em diversos ambientes. Isso também me chamou bastante atenção. No contraluz do sol. E tudo, ela tem um efeito de contraste bem interessante. Controles de imagem com configurações opcionais da câmera para controlar, panorâmica, inclinação e zoom. Dois microfones integrados com a tecnologia de aliminação de ruídos. Também é muito bom pra quem grava em casa, na sala, tem criança ou tem a família aí atrapalhando de vez em quando, fazendo barulho. Então, é isso pessoal. Essa é a câmera Longitech Brio. Eu vou passar a usar a partir de agora no meu computador. Pra fazer tutoriais e pra fazer lives ao vivo em outros canais. Eu não tenho só esse canal. Esse aqui é um canal novo. E vamos ficando por aí. Espero que você tenha gostado. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve, curte, comenta. Deixe seu comentário aí. Qual o vídeo, quais são as suas dúvidas aí sobre a Longitech. Ou sobre algum outro vídeo que você queira ver aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.